Olá, eu Márcia Silva, eu mesmo, estou aqui no Centro de Formiga, Minas Gerais, estou mandando um vídeo para a Globo, aqui Rede Globo, o que eu quero para o meu futuro? Eu quero no meu futuro, quando eu virar prefeita de Formiga, eu vou mandar tampar esse córrego que fica no Centro de Formiga, abrir a vista para todo mundo. Então, o que eu quero para o futuro é quando eu virar prefeita de Formiga, eu vou mandar tampar esse córrego aqui, entendeu? Que fica no Centro de Formiga. Esse é o meu recado para todos, Márcia Silva e eu mesmo, não esqueçam de curtir o meu canal.